Bravos nordestinos, povo lutador Gente tão sofrida, mas é gente de valor Com garra e bravura, luta pela vida Nessas terras esquecidas, feitas pelo Criador Bravos nordestinos, povo lutador Gente tão sofrida, mas é gente de valor Com garra e bravura, luta pela vida Nessas terras esquecidas, feitas pelo Criador Terra que ele tanto ama, que jamais ele abandona Mesmo tendo que sofrer e padecer Sem chuva e sem trabalho, muito sol e pudeirão O bravo nordestino segue a luta, meu irmão Com suor no rosto e calos nas mãos Vai pedindo adeus do céu que mande a chuva pra esse chão Bravos nordestinos, povo lutador Gente tão sofrida, mas é gente de valor Com garra e bravura, luta pela vida Nessas terras esquecidas, feitas pelo Criador Bravos nordestinos, povo lutador Gente tão sofrida, mas é gente de valor Com garra e bravura, luta pela vida Nessas terras esquecidas, feitas pelo Criador Com a chuva ele sonha, e por sofrer reclama Mas teve que aprender a conviver Com a seca no sertão, sem água e sem pão O bravo nordestino não desiste nunca não Se apega em oração, tem esperança e fé Pois sabe que a chuva vira quando Deus quiser Bravos nordestinos, povo lutador Gente tão sofrida, mas é gente de valor Com garra e bravura, luta pela vida Nessas terras esquecidas, feitas pelo Criador Bravos nordestinos, povo lutador Gente tão sofrida, mas é gente de valor Com garra e bravura, luta pela vida Nessas terras esquecidas, feitas pelo Criador Nessas terras esquecidas, feitas pelo Criador Nessas terras esquecidas, feitas pelo Criador Nessas terras esquecidas, feitas pelo Criador